Fala galera, hoje voltamos a um duelo épico entre duas figuras icônicas de um filme de animação, de um lado o poderoso e astuto Jack Frost, de A Oriente dos Guardiões, e do outro o terrível e temível lobo mau, de O Gato de Bottas, o último perdido, que vai sair vencedor desta batalha épica. Vamos analisar cada detalhe e decidir quem realmente tem o que é preciso para vencer, prepare-se, então vamos dessa. Jack Frost, em A Origem dos Guardiões, o filme é suas importâncias como os guardiões. Ele é julgado como um dos guardiões, ele é escolhido pelo garoto da lua, e Jack Frost foi escolhido porque ele salvou a irmã dele de ser congelado e ele ficou congelado. A habilidade de seus poderes Controle do gelo e da neve Importância e capacidade de voar e criar tempestades de invernos Fraqueza e insegurança sobre seu papel no mundo, dependendo da crença das crianças para ser forte Lobo mau. A origem dos Gatos de Bottas Ele é considerado como um dos, é, a morte no universo do Shrek, ele pode se transformar em qualquer personagem, mas ele é sempre prefere, é, no filme Gatos de Bottas 2 ele virou um lobo. Habilidades e poderes Velocidade e forças sobrenaturais domínio com foices Habilidades de inspirar medos profundos e capacidades de rastrear suas vítimas Fraqueza, arrogância e propensão A subestimar seus adversários embora seja quase invulnerável Força física Comparações de poderes Força física Jack tem mais habilidades baseada em magia do que a força física brutal, enquanto o lobo mau é uma força da natureza com ataques rápidos e brutais Pontoar que o lobo mau poderia dominar Jack em um combate físico, mas que Jack pode manter a distância e usar os ambientes a seu favor Habilidades sobrenaturais Jack controla gelos e pode criar muros de gelo, tempestades e até congelar o lobo temporariamente O lobo mau é um praticamente invencível, ele não pode ser facilmente derrotado, com truques ou magia, pois ele representa a própria morte Velocidade e agilidade O lobo mau é incrivelmente ágil e veloz, enquanto Jack forte pode voar e é muito difícil de acertar devido a sua mobilidade no ar Inteligências e estratégias Jack é conhecido por ser esperto e brincar com seus inimigos utilizando armadilhas de gelo e confusão O lobo mau, por outro lado, é astuto, sempre observando seus adversários e esperando o momento certo para atacar Cenários da batalha Descrição de um possível cenário onde está a batalha épica poderia acontecer Em uma floresta, praticamente Um campo aberto, coberto de neves, dando vantagem a Jack inicialmente, mas com um terreno suficiente para o lobo se esconder nas sombras Como o ambiente influenciado, influenciaria a luta Jack usaria a tempestade de neve para tentar desorientar o lobo, enquanto o lobo usaria sua astúcia para se aproximar Fase da luta Fase 1 Jack Frost domina o ambiente Jack usa suas habilidades de gelo para tentar prender o lobo, criando armadilhas e lançando ranjadas de gelo O lobo inicialmente parece desorientado, mas rapidamente demonstra sua resistência ao ataque Fase 2 O lobo mau contra-ataque O lobo mau consegue se aproximar de Jack usando suas velocidades e força para atacá-la diretamente Jack é forçado a recuar e usar sua inteligência para se manter a frente, criando muros de gelo e usando o vento para escapar dos golpes O Green Mask Fase 3 A batalha se intensifica com Jack usando sua habilidade de voar para evitar ataques e o lobo aumenta a pressão Ponto de discussão Será que Jack poderia realmente derrotar a morte? O lobo poderia ser vencido ou ele sempre teria vantagem no final? Resultado e análise final Discussão sobre o vencedor Jack Frost é incrivelmente poderoso e versátil Mas o lobo mau sendo a própria personificação da morte pode ser imbatível A vantagem do lobo mau é sua resistência e importabilidade Enquanto Jack depende de crenças das crianças para permanecer forte Procussão É provável que o lobo mau vença a batalha ao longo do prazo Pois ele tem Mais experiência sem confrontar adversários poderosos e não pode ser facilmente destruído Então galera, parece que nesta batalha o lobo mau leva ao melhor Claro, isso é só uma teoria Eu vou saber o que acha Deixe nos comentários quem você acha que venceria E por que E não se esqueça De se inscrever no canal Deixar aquele like E até a próxima batalha Épica aqui no canal O próximo vídeo dá dicas de futuros duelos entre Personagens de diferentes universos Eu sou o Isaac E tchau